O idoso que se envolveu num acidente na PR-445 no início da tarde de ontem não resistiu aos ferimentos e morreu do ocital. O carro da vítima bateu de frente contra um caminhão. Chovia bastante no momento do acidente, que envolveu um Corolla com placas de Bela Vista do Paraíso e um caminhão Volkswagen com placas de Rolândia. O quilômetro 88 da rodovia, entre o distrito da Varta e a cidade de Cambé, é de pista simples, próximo a uma curva. Ali é uma pista simples, sujeita a todos os cuidados necessários para a rodovia. Infelizmente, é o que tudo indica, um dos veículos invadiu a pista contrária, mas nossos policiais foram até o local e vão fazer o boletim de ocorrência e será encaminhada a autoridade competente, que avaliará quem foi o autor do acidente. O homem de 43 anos que dirigia o caminhão não sofreu ferimentos. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu zero para níveis de álcool no sangue e depois foi liberado. Já o motorista do Corolla, um idoso de 74 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser encaminhado, em estado grave, à Santa Casa de Cambé. A colisão foi bem forte e, com isso, diversos órgãos tiveram que ser acionados para fazer esse resgate. Identificado como João Batista Ferreira, de 74 anos, a vítima morreu horas depois no hospital. Natural de Bela Vista do Paraíso, ele era ligado ao grupo Rotary Club do município.